Para se tornarem bons corredores, não basta treinar. Há que preparar o corpo para o desgaste e dar-lhe descanso para recuperar. Mas também há que saber alimentá-lo. E uma alimentação correta vai-vos tornar sem dúvida melhores corredores. A não ser que estejam a fazer alguma dieta especial, metade da vossa alimentação deverá conter hidratos de carbono, como a aveia, batata doce ou a massa, já que estas são a principal fonte de energia e ajudam a retardar a fadiga. As gorduras saudáveis representam cerca de 30% a 40% das nossas necessidades energéticas e podemos encontrá-las no azeite, nos frutos secos ou nos peixes gordos. E finalmente, não esquecer as proteínas. Estas estão presentes na carne, no peixe e nos laticínios e são responsáveis por preservar a nossa massa muscular. Boas corridas! Boas corridas!